O seu bem sabe que depois de mim só usa e vem lá de que vem Eu saco a chopa e ela canta Lady Bang Eu me sinto muito barco, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu boto? Intrativa, nota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com jorda no meu pé Me sentindo stiffy, turny, let me burn, sabe né? Minha história tá escrita, falou isso na de hoje Eu vou viver como uma lenda e cê lembrado, tipo bomb Com a meu parafó vai tirando a recadinha